E aí galera, beleza? A pedido, só trazendo esse jogo aí de FPS Que é o AVA São as siglas do jogo de jeito que o nome é certo Aliens Bastos Esse jogo aqui de FPS é bem pesadinho Eu acho que são 4GB e alguma coisa A diferença dele é que ele é dividido em classes Você tem o rifle O point man E o cara da sniper O rifle é mais poderoso, só que um pouco menos preciso Principalmente a distância O point man Ele tem uma precisão melhor Mas ele não vai dar o watch E o sniper é o sniper, né? Todo mundo sabe o que é o sniper Vou de point man agora Se você dá dois toquinhos pra frente ele corre assim Que eu tô fazendo agora Eu não joguei muito Eu joguei aí umas poucas vezes Eu tô acho que no segundo nível Só Ou no primeiro Depois do inicial É um joguinho bem legal Só que eu não joguei muitos mapas Mas eu acho que o povo aqui não joga muito mapas no geral Só que o povo É o que o pessoal mais tá jogando é o cold game É o povo Ah enfim, bem aprendendo É em cima tem a pontuação do time Esse jogo tem vários modos de jogar Eu tô jogando o Annihilation Que é tipo Team XC Mas tem outros Tipo Capture the Flag Se eu não me engano E um só de classe Tipo só sniper game Ou só faquinhas game E por aí vai Na próxima eu vou de sniper Pra mostrar um pouquinho Eu gosto de jogar de sniper Mas não nesse mapa E nem no cold game Que é um mapa de pequenos Então você não tem um bom posicionamento de sniper Na minha opinião Tirando esses caras aí da caixa Ou seja Já tá todo mundo aqui de sniper Então eu vou aqui pra cima Pra ver se eu consigo alguma coisa Eu gosto de jogar de sniper Mais na fase só de sniper Que são fases amplas E o sniper funciona bem Ah, não tô vendo ninguém não Gente, peguei sniper Vem aqui Aparece aí Oi Droga, me viu Droga Segui na hora essa morte Minha mágica mais cômica Que eu já tive Eu dei um pulo E o cara me viu Desgraçado Tem tanto lugar Pra você aparecer Você vai aparecer bem na hora Que eu resolvi brincar Desgraçado Vai ver Vai morrer também Morreu o senhor Rui E tomei Na cabeça Bom, é isso aí É o sniper E droga Eu vou conseguir mudar Tá bom então Nossa Na pistola Toma Tudo bem Que o cara do meu time Fez todo o trabalho Vixi Morri Morri Já mostrei Já mostrei um pouco De sniper Matei um Tá bom 11 barra 9 Pro Pro Zástico Pro Men Pro Pro Morra Ae Pensei que eu ia Detonar tudo E não acertar Aquele cara Maldito Pega aí Pode ficar Pode ficar, eu deixo. Estou olhando para um, o outro veio atrás, me pegou, o cara do meu time não ajuda, seu bosta. O que você estava fazendo ali, porra? Legal, eu vi ele, tá? Só que eu fui pegar o outro ali e danou. Ah, droga, tinha dois caras ali, eu peguei eles na granada, ah. Vamos de novo, vamos mais uma, vamos mais uma. O cara que me indicou, se quiser jogar é só chamar, tá meu nick aqui, ó. Entre o Ceph, a vontade, me chama quando quiser. Vamos, cara, eu não tenho o dia todo, velho. Eu não comprei nada ainda, por isso que eu tenho tantos euros aqui, meu dinheiro. Eu não comprei nada ainda. Algum dia eu compro. Não vai ser por agora. Acho que por enquanto não há necessidade, porque meu level está muito baixo. Isso impede que eu compre armas legais. Então, vamos lá. Nunca joguei nessa fase, então... Não sei como é que ela é. Peço desculpa se eu jogar muito ruim. Mas eu realmente, eu conheço ela. Não é mentira, não. Eu nunca joguei nesse mapa. Tem dois. Vixi. Ah. Consegui fugir do cara. Eu consegui depois morrer. Ah, tudo bem. Estou aqui só para brincar mesmo, né? Meu Deus, outro time inteiro ali. Matei mais um. Isso aí. Põe, esse negócio está zoado. Aqui fala que o meu time tem três pessoas. Aqui tem quarenta. Que treco bizarro é esse, velho? Olha ali. Três pessoas. Eu estou vendo um monte. Nossa, estou muito ruim. Tá bom. Vamos jogar sério. Vai na frente, cara. Vai na frente, cara. Corri. Corri. Matei mais um. Corri bem. Nossa, o ruim que o meu time está aí todinho aqui, camperando. Corri. Meu Deus. Que? Nossa. Morrido ali, gente. Só está a torcida do Flamingo ali do lado. Não é possível. Não é possível. Uhul. Lucky shot. Nem sei o que é isso. Eu sei quando você mata o cara na cagada. O que eu estou fazendo. Nossa. Quadruplo kill. Oh, God. Quinto plo kill e acabou a munição e fodeu. Pegou uma aí. Morri. Tudo bem. Empatei. 7x7. 7 kills e 7 deaths estão muito bem. Quer dizer, o time já não está perdendo um pouco para mim. Eu matei um pouco antes de morrer. Logo, teoricamente, o placar estaria igual. É isso, gente. Quando vocês querem saber de quem é a culpa do seu time estar perdendo, É quem faz menos kill que der, por sempre. Nossa, quatro, galera. Vixe. Haha, eu matei um. Nossa. Vixe. Que chacina foi essa? Meu Deus. 9 kills, velho. Pega aí. Qualquer merda que você está sem munição. 10 kills. Gente do céu. Dezoito barra oito. Dezoito barra oito. Caraca, velho. 11, 12. 13. 14. Morri. 14 kills. Não, isso aí é um recorde agora. Meu Deus do céu. Eu tenho que rir disso. Agora eu morro. Agora eu morro. Mas tudo bem. Que cagada, velho. Viu? Se o meu time fosse só eu, a gente estava ganhando. Já era. Acho que vou ter que tacar uma granada ali. Sem chance. Um. Vamos voltar a contar. E aquele é o líder do outro time, né? Dois. Três. Eu não vou chegar tão longa. Estou tendo pouca vida já. Só três. Três, quatro. Não sei quanto que foi dessa vez. Vocês aí me digam no comentário. Ó, valeu pro cara que me indicou esse jogo. Eu achei ele super divertido. Vai lá líder do nosso time. Ajuda aí. E principalmente porque eu matei 14, velho. Interessa, mas... Ó, vocês podem achar esse jogo horrível. Eu matei 14. Estou nem aí agora. Meu time vai perder. Mas tudo bem. Eu matei 14. Ah, não deu tempo de tacar granada. Eu estou em primeiro no meu time. Tudo bem que meu time está perdendo. Isso me faz o melhor dos piores. Pelo menos eu sou o melhor em alguma coisa. Beleza. Matamos o líder do nosso inimigo. Já era. Corre! Não deu. Mas gente, espero que vocês estejam gostando desse jogo. Eu só vou jogar mais esse round. Porque os rounds aqui são bem grandes. Eu não sei quanto tempo de vídeo já deu. Oh, cara. O outro time está pra cá, velho. Nossa, eu estou muito ruim agora. O nome do vídeo vai ser 14. Assista pra entender. Vai ser por aí mesmo. 14. Assista pra entender. Quem entendeu, comenta. Nossa. Batei dois. Estou melhorando de volta. Estou de pointe mesmo. Agora, já cansei de hit me. Bora lá. Vai, alguém na granadinha. Vai. Ninguém. Agora a gente avisou pra todo mundo. Ai, que doeu. Ai, doeu. Acabei. Tomei agora. Oh, time. Estou jogando esse jogo há um dia. E está pior que eu. Que time ruim. Batei 14 do outro time. Vocês não batem ninguém. Nossa, velho. Nossa, o cara que me indicou esse jogo que está no meu time. Velho. Tu é ruim pra caramba. Estou zoando. Estou zoando. Eu geralmente sou o último do meu time. Então eu não sou o último do meu time. Eu não sou. Eu dei uma puta cagada de ter feito aquele... Nem sei como é que é 14. 14 ou 10. Sei lá. Sou burro mesmo, gente. Ignore. Acabou. Eeeeee. Então, gente. O vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se descobriram porque... O nome do vídeo é 14. Deixem aí no comentário. Falou. Fui.